Moleque, existe um bug muito interessante aqui nessa localização do mapa. Utilizando a montanha-russa, a gente pode sair voando pelo mapa com as bolinhas de hamster. Pra isso, a gente só precisa grudar a nossa bolinha de hamster aqui com o grappler, ok? Tem um outro cara vindo que vai me atrapalhar, mas tudo bem. A gente gruda a bolinha e depois de alguns segundos a gente vai soltar a bolinha, mas ao mesmo tempo vai apertar o botão de estender a corda, que aqui no mouse é o botão direito. Então, ao mesmo tempo, cliquei pra estender a corda e soltei e a gente saiu voando pelo mapa. Olha isso, Clã, que bizarro, cara. Eu passei da tempestade, mano. E de quebra, olha o que tá acontecendo. Eu tô concluindo a missão de percorrer uma distância em uma bola de hamster, rapaziada. Olha isso, é a melhor forma de concluir essa missão. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e seguir a página aí pra ajudar.